Eu quero fazer uma borboleta para colocar aqui nesse molde. Então, eu já sei mais ou menos o tamanho e agora eu vou desenhar essa borboleta. Primeiro eu faço uma letrinha Z, como se fosse uma letrinha Z, e depois como se fosse uma letrinha B maior. E puxo esse risquinho aqui para cima. Pronto. Esse molde é bem simples de borboleta, tá? Eu vou escurecer aqui para vocês visualizarem melhor. Lembrando que se você não souber desenhar, você pode pegar um modelo de borboleta simples e imprimir. Agora, para modelar, como eu sempre faço, eu curvo a pontinha do arame, deixo uma bolinha assim, uma curvinha. E coloco essa pontinha exatamente no início do meu desenho e vou começar a contornar. Lembrando que sempre que eu vou curvando, eu vou fazer um desenho e 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 vou fazer um desenho. Eu vou modelando o arame, eu sempre vou pressionando sobre o papel para que esse desenho fique rente. Então, eu vou fazer um desenho e 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 vou fazer um desenho. Agora eu vou cortar a pontinha desse arame e vou curvar essa pontinha para depois a gente fazer o acabamento com o barbante. Observe que o meu molde não ficou idêntico ao da folha, mas não tem problema nenhum eu quis fazer mesmo essa parte da asa um pouquinho maior aí na hora que você está moldando você vai analisar se o seu molde vai ficar bom no tamanho do desenho ou não você pode fazer modificações ali mesmo. E esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de vídeo também compartilhe com essa pessoa. Tchau e até o próximo vídeo.